Você ameaçou ele? Com ameaça eu já mato logo. É, se mata a dor? Não mato não, só pego emprestado. Este casal aí, que está sendo encaminhado aqui para o Cisque Verdão em Puiabá, dois ladrões furtando loja lá na Avenida do CPA. Além de furtar a loja, eles entram com a mochila, vão só escolhendo peças, enchendo a mochila e para fazer o furto. Foram abordados pelo segurança desta loja na Avenida do CPA e começaram a fazer ameaças. E não é a primeira vez que o segurança desta loja aborda esses suspeitos. São suspeitos já conhecidos aí pela polícia. São suspeitos que, acostumados a entrar dentro de estabelecimentos comerciais com mochilas disfarçadamente aí, como se fossem compradores, e acabam furtando calças, camisas, tudo quanto é pertence que eles conseguem levar do estabelecimento comercial, eles colocam o ensaio como se nada tivesse acontecido. Só que na noite desta terça-feira, o segurança visualizou a ação criminosa e aí chamou a polícia militar aí, décimo batalhão, que caminhou os dois aqui para o Cisque Verdão. Primeira vez que você furtou lá na loja? Hã? É a primeira vez? Eu não furto nada de ninguém não, jogador. E essas roupas aqui, Amala? Hã? Acho que vem da rua. Vem da rua? Foi. E a sua esposa? Eu estava dentro da minha mochila, eu achei, botei dentro, não roubei não, eu peguei. O segurança disse que não é a primeira vez. Hã? O segurança disse que não é a primeira vez que você faz furto na loja. A primeira vez que eu não entro furto na loja, então fala aí a segunda vez, e a morte da filmação, quantas vezes que eu entrei lá dentro? Você ameaçou ele? Aí eu vou ver quem está mentindo, se é ele ou se é eu? Você ameaçou ele? Hã? Você ameaçou ele? Com ameaça eu já mato logo. É? Se mata a dor? Não mato não, eu só pego emprestado. Bravo. A tiração é disso daí, porque está me ameaçando, quem está ameaçando ele é eu. É a primeira vez que eles vão lá furtar, né? Já há uns quartos, cinco vezes aí, até chegaram a quebrar o vidro da nossa loja. Eles veem que a gente está cuidando deles, né? Às vezes eles começam a xingar a gente, começam a falar alguma coisa para nós, né? E a gente tem que evitar, porque a gente não sabe o que aquele rapaz pode acontecer com a gente. Não pode ser que ele tenha com ele uma faca, alguma coisa, né? E ele sempre ameaça a gente dentro daquela loja. É um indivíduo já conhecido da guarnição, por várias abordagens e outras ocorrências. Ele possui nove passagens pela polícia. De antemão, recebemos informação via Ciospe, que ele afetou um crime de furto na loja Havan, Avenida do CPA. A guarnição imediatamente lucrou êxito em localizá-lo no bairro Araés. Foi feita a busca pessoal e localizado todos os materiais furtados da loja Havan.